Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão A explosão, quando ela mexe com a bunda no chão A explosão, quando ela mexe com a bunda no chão